Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje vou apresentar para vocês um Logan Authentic 2013 1.0, 8 válvulas flex Veículo muito bonito Em estado de 0 km, baixíssima quilometragem Vem com calotas São aro 14, perfil do pneu 18570 O carro está muito bonito, está muito bem conservado Estado de 0 km mesmo Vou mostrar para vocês a parte interna do veículo O seu computador de bordo Desembaçador traseiro Air quente Como eu disse, veículo com baixíssima quilometragem Estado de 0 km mesmo Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Apesar de ser a versão básica do Logan Ele é um veículo família, econômico para o dia a dia, para o trabalho Com certeza vai atender muito bem aqui em busca de economia Veículo com excelente relação de custo-benefício Com porta-malas grande Lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar Se dá certeza está adquirindo um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou locação Está aí, Logan 2013, versão básica Veículo realmente para quem deseja uma excelente relação em custo-benefício Só aqui na Classific Carros Nosso endereceu com a Carolina Florencia, número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é ovocedecarro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo, preço ou outros modelos? Visite o nosso site e você encontra tudo lá no nosso site www.vocedecarro.com Essa é a Classific Carros Negociando veículos Fazendo amigos Aceitamos ser usado na troca Vem para a loja, vem!